Oi pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta então para, no dia de hoje, olha que bacana, rever aquele conteúdo que a gente estudou no nosso primeiro encontro, mas de uma maneira especial, porque a gente vai rever exercitando, olha que bacana. Então, olha só com este conteúdo, vamos relembrar? Na aula 1 e na aula 3, nós então estamos falando de estudos textuais, mas hoje é para praticar, é para exercitar, beleza? Então vem comigo, vamos começar esse nosso momento de exercitar, de praticar? Então funciona assim, olha só, a gente vai ter quatro questões durante esta aula e a gente vai fazer o que? Vamos observar as questões, vamos ler com calma, vamos ter um tempo para resolver e depois a gente conversa sobre elas, tá bom? Então a nossa primeira questão é a seguinte, olhem só, a gente tem aí sobre esse texto que é um texto de receita culinária para fazer uma comida chamada pé de moleque, é um pé de moleque um pouquinho diferente do nosso regional aqui do Amazonas, mas tem aí as instruções. Então vocês vão ler esse texto com calma, tem duas cartelas dessa primeira questão, pode passar rapidinho, por favor? E na sequência, na próxima cartela tem a pergunta, olhem aí, então eu vou deixar vocês com essa primeira questão, vou dar um tempinho de mais ou menos três minutos para vocês resolverem e daqui a pouco a gente volta para conversar sobre ela. Tchau, tchau. 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 Então tivemos aí esse breve momento para realizar a atividade e agora a gente vai comentar. Só lembrando, na nossa última aula nós estudamos dois conceitos, aprendemos sobre gêneros textuais, que são os textos que estão presentes e que fazem a nossa vida em sociedade acontecer, não é? E aprendemos sobre tipos textuais, que são conceitos relacionados mais ao aspecto da estruturação do texto, da maneira como os gêneros textuais se apresentam, né? Os gêneros textuais são variados, não é? Porque eles são e existem para dar conta da nossa vida em sociedade, então conforme nossa vida vai mudando, evoluindo, se modificando, os textos também vão se modificando. Já os tipos textuais, não. Eles são uma quantidade menor, né? A narração, a descrição, a dissertação, a injunção. Então foram dois conceitos com os quais nós trabalhamos e que agora estamos exercitando. Então a primeira questão trazia para nós já essas ideias aí. Olhem aí, então o texto de base era, pede moleque, né? Então primeiro ler o texto, que começava com o seguinte, ingredientes, ou seja, vou fazer alguma coisa, vou fazer uma receita, quero comer essa comida aí. Então, o que precisa? Quais são os ingredientes? Três xícaras de amendoim torrado e moído, três xícaras de açúcar e uma xícara e meia de leite. Então, primeiro passo. E aí a sequência do texto é o modo de fazer. Leve todos os ingredientes ao fogo, mexendo sempre e até desgrudar da panela. Em seguida, despeja em mármore e espera esfriar e endurecer. Por fim, corte em pequenos pedaços. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho um texto que me diz como fazer alguma coisa. Me diz o quê? Como preparar o pé de moleque. Como eu disse, é um pé de moleque um pouquinho diferente do nosso aqui, da nossa região, não é mesmo? E aí ele apresenta os materiais necessários para realizar esta tarefa, para fazer esta comida. E na sequência faz o quê? Me dá o modo de fazer. Ou seja, o que eu preciso fazer, quais as ações eu preciso tomar uma após a outra, para que eu consiga preparar este prato e para que este prato seja aquilo que eu espero. Então, o que acontece? O que é que ele faz? Ele me dá comandos. E olha que interessante. Ele diz leve os ingredientes, mexendo. Em seguida, despeje e espere esfriar. O que isso significa? Esses verbos que eu destaquei para vocês são justamente os verbos que a gente chama de verbos de ordem. São verbos no modo imperativo. São muito característicos desses textos que me ensinam a fazer alguma coisa. E esses textos que me ensinam a fazer alguma coisa são aquilo que a gente chama de textos de injunção. Textos injuntivos, textos instrucionais. A receita é uma instrução. O manual de instruções me ensina a montar um produto, como mexer em algum aparelho e assim por diante. A receita médica, ela me ensina como eu vou tomar a medicação para me tratar de alguma doença. Então, são textos que têm essa característica. E é justamente o que apresenta para nós a nossa pergunta aqui. As receitas culinárias são gêneros textuais que instruem pessoas a fazerem algo, seguindo um passo a passo. Esse gênero textual pertence aos textos? Acabei de falar já no comentário, não é? Letra D. Textos injuntivos, textos de instrução. E é o que está no nosso gabarito. Vamos na sequência aí? Olha o nosso gabarito. A resposta, letra D. Porque as receitas culinárias são gêneros textuais que instruem as pessoas a fazerem algo. E não são as únicas, não é mesmo? Seguindo um passo a passo, uma ação após a outra. Esse gênero textual pertence aos textos injuntivos, pois ele instrui as pessoas a fazerem algo. Tá bom? Então, primeira questão foi... Na primeira questão apareceu o conceito de tipo textual com o tipo injuntivo, né? E esse tipo textual aparece nos gêneros, né? Que são textos que me ensinam a fazer alguma coisa. Receita culinária, receita médica, manual de instruções e assim por diante. Agora vamos para a segunda questão. Olhem aí. Então, novamente, temos um texto, um texto bem breve, agora menor que na primeira questão. E na sequência, a pergunta sobre esse texto. Então, novamente, três minutinhos para vocês fazerem a atividade e daqui a pouco a gente volta para comentar. E na sequência, a pergunta sobre esse texto. 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 Então, vamos verificar? Olhem aí. Experimente a próxima. E na sequência, a pergunta sobre esse texto. E na sequência, a pergunta sobre esse texto. O texto é o que a gente chama de texto é o texto publicitário, texto de propaganda, não é? E uma característica? E uma característica bem interessante e que se aproxima um pouco do texto de injunção que a gente acabou de ver. é o aspecto é o aspecto do verbo. Também os textos publicitários, eles utilizam aqui o verbo no imperativo. É comum a gente olhar uma propaganda e verificar lá a presença desse tipo de verbo. Experimente, faça, compre e assim por diante. Também os textos publicitários, textos de propaganda, eles têm essa caracterização de te instigar, de querer que você vá lá e consuma. E claro, para que esse consumo aconteça, além de dar aí esse comando para vocês, ele apresenta vantagens, não é mesmo? Então, ele diz, menos gordura, mais cacau, ou seja, é um produto que vai te fazer bem, vai ser bom para você. Então, aqui está o texto, vamos então à pergunta. A pergunta dizia o seguinte, a oração acima, porque todo esse texto aí muito curto, né? A oração acima, estava composto aí de uma oração, faz parte do gênero textual. Então, aqui, na primeira questão foi tipo, né? Aqui a gente já está falando de gênero. E quando eu falo de gênero, eu estou falando do texto em sociedade, dos textos que efetivam as nossas práticas sociais. Ora, quem é que nunca leu uma notícia? Quem é que nunca leu um bilhete? Quem é que nunca precisou se informar por meio dessa notícia ou escrever um bilhete? Não é mesmo? Então, são os aspectos sociais que acontecem por meio de texto, tá bom? Então, o gênero textual em questão é o quê? É uma propaganda. A gente já comentou anteriormente, não é? A propaganda quer te convencer a comprar, a consumir um produto ou um serviço. E olha que bacana, anotaram? Essa questão, esse comando, ele não tem ponto final, ele não tem interrogação, não tem exclamação, não tem nada. Por quê? Porque o objetivo dele é ser completado por uma das alternativas. Por isso, as alternativas também começam com letra minúscula, porque elas são como o complemento, a continuação do comando. E aí sim, nas alternativas a gente tem o ponto final, tá bom? Então, letra C é o nosso gabarito, vamos mostrar pra vocês o gabarito rapidamente, né? Faz parte justamente do gênero textual propaganda, ok? Dito isso, vamos pra próxima? É rápido, que é pra ser interativo. Então, na próxima questão, novamente, um breve texto e a pergunta. Tempo aí pra vocês realizarem a atividade. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto